Dança, música, acrobacias, efeito de luz e som, um show visual sem palavras que mexe com o público. Assim é o Fuerça Bruta, espetáculo que já faz muito sucesso em cidades como Nova York, Berlim e Londres, e que estreia amanhã em São Paulo. O palco já está montado no Parque Vila Lobos em São Paulo. Uma tenda de 50 metros, sobre uma enorme estrutura metálica, já dá o tom da grandeza do espetáculo. Tudo começa com esta cortina metálica e uma trilha sonora eletrizante. Logo, a performance dos atores prende a atenção do público. Uma mistura de dança, acrobacia, música, luz, em um show de impactar o espectador. É nesse espaço para mais de mil pessoas de pé que o espetáculo se desenrola. Quem fica aqui no meio, preste uma grande expectativa, porque a promessa é de muita surpresa. E a gente não sabe nem de onde vem e nem o que vai acontecer. Em 70 minutos de espetáculo, o público pode interagir. Este é um dos momentos mais esperados. Uma piscina transparente se aproxima do público, enquanto lá em cima, quatro acrobatas dão um verdadeiro show na água. E quando você acha que não dá mais para se surpreender, do céu um estouro. O Fuerza Bruta chega pela primeira vez ao Brasil, após passar por vários países da Europa, Estados Unidos e América Latina. O criador do espetáculo veio do grupo também argentino De La Guada, que segue a mesma linha. Dick James diz que a proposta da peça é mexer com as emoções e não contar uma história. O formato do espetáculo é mais parecido a uma festa do que o teatro convencional. Os atores precisam se exercitar 40 minutos antes de entrar em cena. Diego, que é ator do espetáculo, fala que em cada país o público reage de uma maneira diferente. Mas que a expectativa com os brasileiros é de muita festa e sem rivalidade. O Fuerza Bruta fica em cartaz em São Paulo de 24 de setembro a 12 de outubro, de terça a domingo, com entradas que vão de 120 a 150 reais. Crianças de 8 a 12 anos de idade só podem participar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças de 8 a 12 anos de idade só podem participar.